Essa foi minha primeira corrida pós-aposentadoria, portanto não esperem muito dela, mas quis dar um destaque pra classe 9 e ver o que dá. Este é Gabe Moura, hein? E aí, Gabe Moura, quem vai escolher? Quem vai escolher? Batera. Batera. Eu vou escolher. Tinha a tua, Batera. É, categoria nova, isso aí. E já não é mais tão nova assim. Eu vou escolher. É, não mais tão nova. Esse cara tá fodido. Eu olhei pro chat do Rashmoor que fala assim, preciso que o Sosset ganhe uma corrida. É, isso aí. Se tem alguém que não vai... Vai se complicar pro vinho. Vamos de... Gester RR. Curiosidade, Batera. Tu gosta de uma curiosidade? Outra vez que a gente correu essa playlist, tu escolheu nessa corrida e tu escolheu o Gester RR. Olha só. É verdade. Só prova que ele só escolhe o mesmo carro, sempre. Eu ainda falei, nossa, Batera, foi essa que eu construí a corrida. Caralho, o Thiago, a gente tá com as rodas de ouro. É verdade. Eu com a roda de ouro. Tá com a roda de ouro. É a comando, né? Nossa, que desgraçado. A minha tá branca também. Que desgraçado, eu acho. Que desgraçado. Ficou mó bonito. Um me chama de desgraçado, outro quer que eu expôo, né? Nossa, matou o motociclinista. Só porque ele era laranja, né? Agora eu tô curioso, cara. Que corrida que a Rockstar colou. Nossa, tá muito bonito, cara. Vai te fuder. Eu quero ser bonito. O que que tá bonito? Ah, o carro. Eu falei. Nossa, o do Thiago tá da hora mesmo, é verdade. Isso eu já sou sempre. Aqui, ó, piloto aluno. Caralho, Rayashi. Ué, eu... Tá meio piotinho, né? Eu lembro dos bons ver se o Thiago vai fazer a mesma coisa que ele fez lá. E Thiago... Eu fiz isso. Fez isso. Ai... Ih, Rayashi, mas aí é ousadia, né? Ah! Ah, lembrei. Eu passei no meio das NPCs. Eu passei no meio. Não! Ah, o Gabe tá lendo. Colono, sai da minha bunda. Sai da minha bunda. Ah, não vou sair. Tem freio. Meu Deus do céu, Colono! Olha esse N. Olha esse N. Ah, toma aí. Toma um entretenimento aí, Gabe. Tomei. Ô, bateu. Olha, ele fez um anti-rubo. Foi um anti-rubo. Só pra ficar esperto. Adoro eu te roubo. Adoro eu te roubo. Rodeio, mano. Eu gosto de roubar. Ai... Nossa... Nossa... Que burro, Colono! Não, mas é que tu veio muito... Eu tentei desviar de você. Na verdade, a gente não bateu. É uma descida, né? É uma descida, entendi. Eu fui desviar de você e rodei. Ui... Não, não levou, não. Era pra carregar, cara. Ai... Que... Qual que eu fiz isso? Nossa, eu passei de ré no freio, cara. É, eu não pego o freio. Passou de ré? Como é que você passou de ré? Se não dá errado lá na frente, Colono. Meu Deus. Se não dá errado aí na frente. É, vou confiar na categoria do criador. Confia nos meus testes. É por causa do puro buraco. Entendi. Eu gosto é de pular no buraco. Aqui, ó. Faz o futebol entre mim, Gabe. Pica no ar aí. Pica, só pego. Faltou. Pica. Pica. Ó. 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 Calma, Colono. Vai ter bastante oportunidade. Matinho. Tem que estar na frente, quieto. Lados. Eu tô falando. Eu? O Gabe é surdo, gente. É o que eu sinto quando tu fala que eu tô mudo. Então, tu pode participar da gaúcha tripla aqui, ó. Quer fazer uma gaúcha tripla com a gente? O Seth não tá com muita cara que quer, não. Mas eu vou meter ele na gaúcha agora. Ai, vácuo, cara. Gaúchei o seu sete, ó seu sete, ó. Viu a gaúcha, seu sete? Sentiu? Muito boa a gaúcha, uma delícia. Olha os caras pulando lá já, eu tô muito atrás. Vem, 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 dois. Vai, vai, vai. Nossa, foi mal bom essa troca. Não vou não, não vou não, Gabe. Não vou bem, Gabe. Nossa, meu cara tá bom. É tão direito. Não vai não porque eu... Tá, então foda. Não vai não porque eu só sede capotando. Caralho, o cara não erra os exóticos, ó. Tá todo fudido, meu cara, não tá aguentando. Ô, 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 batera, vamos fazer aqui. Montou. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Chupa, chupa, ponte aérea aqui, como é que é? Tem que pegar uma manha, cara. Tem que fazer isso aqui, ó. Nossa. Nossa. Viu, só sete, é isso. Não ouviu. Falou que deu certo. Foi na vizinha. Claro que deu. O que você não fez pro outro lado? O que você deu, Gabe? Se não fosse a queiminha da ilha argentina, caralho. Aqui, ó, batera, vamos fazer a chupadinha ponte aérea aqui. Vamos. Ah, o Jugger, né? Cruz é o Jugger. É o Jugger. É. Não é Cruz nem Suíça, é o Jugger. Tá, aqui nós vamos fazer uma reversa invertida, chat. É o fundo preto. É uma Cruz. Cruz vermelha. Agora eu lembrei do Jugger, cara. Foi smooth, mas foi executada. Com sucesso. Aqui é uma frontal. Uma frontal. Frontal. Opa, roubei. Eu tô ensinando... Iiiiiiiiih. Achei. Achei. Ui. Ai, errei. Mas ele saiu muito lá na frente. Aqui eu vou fazer. Ah, isso aqui é mais de boa. Aí não dá, né, Su7? Aí não tem como, né? Soltou a habilidade. Não, Su7, aqui tem habilidade. Aqui tem habilidade. Aqui tem habilidade. 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 Vem, Su7, faz a galagem comigo. Habilidade com habilidoso. Habilidade. Ui, cuidado que tem um Zen brotando ali. Uou. Ser humano. Ai, atropelei a mulher. Ser humano. O que que é isso? Tadinha. Era uma mulher de rosa. Essa era feminina. Era uma mulher de rosa. Ser humano. Ser humaninho. Eu tinha o cabelinho ruim com Su7. Tinha impressão ruim. Nossa, agora distanciou muito, cara. Vem cá, Batera. Me dá a tua gaúcha. Me dá a tua gaúcha. Me dá a tua gaúcha. Esse checkpoint aqui, Batera, parece ou não parece que tem dois caminhos naquele checkpoint? Parece. Né? Dá uma zoada no cérebro. Tá sem ajuda, Batera. Nossa, sem velocidade. Por que que eu não consigo te fazer gaúcha, velho? Ué, o criador tá entre nós, né? É. Dessa vez tem acesso direto ao criador. Exato. Batera, vamos fazer o entretenimento, eu e tu? Não. Não. Desgraça. É claro, né? Desgraça. Ué, Batera. Pergunta se o chat não curtiu o entretenimento. Acharam a bosta. Acertei. Batera, eu senti que você vai errar no mesmo lugar. É bem provável. É bem provável. Pegando, finalmente. Tira o pé. Mantém. Ihhh, tive um pequeno probleminha aqui, Gabe. Ihhh, mas é isso. Ihhh, não, criador. Não. Criador. Eu passei direto, meu. Ihhh, eu passei direto, meu. Eu não freiei. Ihhh, aceita teu criador aí, Gabe. Nós estávamos de lado. Você estávamos de bunda. É, eu passei no freio, mas aí o freio é... Ai, don't care. Tem que passar reto no freio. Toma teu criador aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se tu for com o carro de lado, não pega direito mesmo. Eu não pego. Eu não pego. Eu aceito o meme. Hum. O meu foi de like, no caso. Tá. De quando é essa playlist, Gabe? Começo de 2021, eu acho. Caralho, tudo isso já? Recente. Recente? Não. Ué? É aqui, ó. É mais rápido, Gabe. É mais rápido. Será que a gente vai sair bem na tua frente? Qual? Me fala pra mim. Esquerda ou direita é mais rápido? Fala comigo. Fala comigo, Hash. Ai. Salve na frente. Esquerda ou direita? Direita, direita, direita. Pousou vai pra direita. Esquerda ou direita, Gabe? Esquerda ou direita, Gabe? Não, pra mim foi a mesma coisa. Não, não, não. É porque... Hum. Não, eu não sei. Mano, o Thiagoado saiu muito na minha frente na outra. Entendi. É mais rápido. Boa explicação. Ó, vou fazer o exótico de novo, hein, gente. Vai dar certo de novo, hein. Ai, o Thiago acertou de novo. Tem que fazer os dois lados, batera. Beleza. Não adianta roubar? Ah, não importa. Vou fazer. Ih, cara. Mas eu... Acho que deu errado. Nossa, gente. Deu errado. Mas eu vou fazer de novo. Garoteei isso, Seth. Dá pra ir os dois, Gabe. Garoteei, velho. Nossa, muito ruim, velho. É isso. Nossa, foi um garotão. Chega de tentar. Garotão. Ai, tu tá pegando o vácuo do Thiago, mas não tô pegando o teu. Não, nada. Cê tá louco, olha onde ele tá. Não tá? Tô longeão. O meu chegou a dar o barulhinho, mas não pegou. Agora, batera, faz a esquerda aí, batera. Vou fazer, vou fazer. Vou fazer, tenho medo não. Não, esse carro é muito ruim, chat. Desculpa, não vou fazer. Ruizinho, ruimzinho. Gabe, concorda que não é o carro que vai fazer? Quase. Quase. É, mas ele é o melhor dentre as escutinhas. Quase. Nossa, velho. Mas ele é horrível de aderência. Eu preciso de muita aderência. É, então, é o que eu queria fazer com o tuner. Pra fazer. Ó, vou fazer um invertido reto, chat. Não vou conseguir chegar, na época era novidade. Ó. Isso. Ui, quase bati. Bora. Buf! Ih, vai montar, vai montar. Ah, eu tô mal longe. É, porra, achei que tava pertinho. Agora eu vou fazer. Reto. Não, não, fiquei muito pra trás. Spin, 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 spin. Ah, batera é aqui, batera. Batera fica esperto. É aí, é isso, sério. Fizei. Agora foi de boa. Será que eu vou tomar 5NC? Nossa. Não queria. Eu vou tomar também. Meu Deus. Pode tomar. Ih. Mas os cois... Por que eles foram tão rápido, batera? 3CDCs? Caralho. O que é isso? Vai tomar no f*** deles? Tão louco? Bota um tosinho. Não é, porque eles ficaram lá na frente por muito... Eles ficaram lá na frente por muito tempo. Mas não trocou nada. Não trocou nada. Tipo, eu fiquei em primeiro, em segundo. Sim, mas é que eu digo, vocês não erraram, né? Ah, tá. Vocês ficaram lá na frente sem errar. E a gente ficou errando lá atrás. Daí não tem como. E o bodão não tá aí, né? O fator conclusivo aí pra piorar o NC. Não continua aqui na próxima pra dar mais um tempinho pro meu café. Pode ser adoçado. Adoçado? Adoçado. Tu acha que eu vou tomar o café sem açúcar? Tem que botar açúcar nele. Claro. Ah, essa pista é o sapato de bagaço. Essa eu vou ser xingado. Para de pular o tempo. Ih, acho que eu caí de novo. Você tá entrando. Tá entrando. Essa eu vou ser xingado muito. Essa é qual? Não, faz a física. Não é a de Duny essa. É que vocês não tão vendo a foto, né? Não. Não tamo vendo. A gente ainda precisa de 50 lá. 50 aqui. Manobre seu carro eficientemente pra vender os tubos acrobáticos, vencer os tubos acrobáticos desta corrida. Faça sua própria física e atente-se aos avisos. Tubos e conexões tigas. Quem vai escolher? Bagaço até o final. Eu? Tá god. Só tem super. 21, 20, 19, 18. Nossa, tá muito despeitado, cara. Nossa, tá 4 segundos na frente lá. Ai, ai. Vai dar, vai dar. Quando der 4 segundos aqui eu vou começar. Não vai, não. Ué, o tempo tá aí. Tô fazendo café. Para que eu tenho que adoçar. Ah, meu Deus. Então você vai ter que adoçar em 4 segundos. 3, 2, 1, 0. Vai, Gabe. Não é o Thiago. É o Thiago. É o Thiago. 3, 2, 1. Ai, já veio mexendo. ETR1. Caralho, o NPC. Vai escolher. Vambora. ETR1. Muito obrigado pela ajuda. ETR1. Olha, não para de gente ganhar. Mais de 100 vencedores já. Meu Deus. Eu não vou seguir o sítio desse título, Gabe. E aí? Sítio. E aí? Três corridas, né? Tem que ver quantos ganhadores tiveram antes da terceira. Não interessa. Eu sou transgressor contra a cultura. Contra a cultura? É. Esse é cancelado, hein? Deleita. Ué? Nossa, quase já começou dando acidente. Nossa, bateram. Acidente aqui. Se bateram. Deu um acidente lá. Tá o Hayat acidentado lá. É. Thiago tá camuflado ali, ó. Tô camufladinho. Claro que isso ia acontecer, né, gente? Eu sou muito ruim, mano. Ah, não. Freio. Foi mal o Hayat. É o carro que não entrega o básico. Eu não sabia que tinha. Não entrega o básico, bateram. Também fui surpreendido. Entrega o básico. Entrega o básico, Reache. Sai! Seu velho de merda. Eu vi o que você tentou, tá? Não tentou nada. Nada. Acho que eu sou um cara que tenta. Ah! Ah! Nossa! Vambora F7. Pode fazer a gaúcha fazer. Ah, eu tô lembrando disso aqui, já. Passa o caí de cabeça pra baixo. Caralho, isso aqui não tem um ano, Gabe. Gostei dessa mechanics. Gostei dessa mechanics aqui, mano. Acho que tem mais tempo. Menos. Menos? Ah, eu posso ver, mas eu não lembro mais. Ah, pra mim parece que eu conheço faz três meses. Não avisou. Ah, isso aí também não. Tinha um balão gigante ali na... Oh, caramba! Você cruzou o meu caminho. Ah, te fuder. Eu tava fazendo. Eu tava me ajustando. Ué, mas é que eu ia esqueci. Você que passou do meu caminho. Matera! Márcio, você não tá fazendo 360, Marcio. Não tá, ele não sabe. Eu tava. Ah! Nossa, meu Deus. Opa! O Thiago explodiu, boa! Ah, olha aí os caras se manipulando, cara. A batera explodiu também. Os caras estão morrendo, explodindo. O pior é que essa corrida é mó passível de explosão mesmo. Mano, já teve mais de 100 vencedores. Semana que vem vai tá tudo mais difícil. Ai, olha a merda que eu fiz, cara. Facilei demais. Pior que não dá pra ver pela data do Haya Live, né? Porque não vai ser a data aqui. É. Ai. Ai. Eu vou ter que olhar na data da corrida. Eu sou ruim demais, velho. Fala pra ele, Hayashi. O que que ele é? Agora eu tô curioso. Uim demais. É, esse carro desliza demais, mano. Você desliza demais. Nossa, mas todo mundo explodiu? Não. Nem todos. Não, eu errei mesmo. Entendi, chat. Aquela desviada do boost ali. O que? Gabe, tu é um criador de meia tigela. Ai, cara. Criador de meia tigela é ótimo. Colono, a minha playlist, se a minha playlist tá vingando todas as vezes que tu me girou, eu vou ficar muito feliz. Ei, Thiago, eu vou montar, Thiago, desculpa. Monta. Não deu. Dá no meu cu, Gabe. Essa aí. Direita, 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 direita. E se eu quiser a esquerda? Vai. Olha, Gabe, quer uma curiosidade? Quer uma curiosidade, Gabe? Eu acho que eu tomei vários NCs na sua playlist. Ih. Ele começou da mesma forma, hein? Tô achando... Vem, 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 Thiagoate. Vem. Porque a história vai se repetir. Não tô chupando. Agora eu lembrei, hein? Tem que ser... Não, não, não. Não tem de manipulação, não. Não vou tomar NC, não. Parem de querer manipular as coisas aí, ó. Ixi. Eu tô falando criador medíocre. Os caras tentam de tudo. Ai, como é gostoso criticar o criador. Agora eu entendo vocês quando eles correm minhas pistas. Eu tô falando tonto. Mas esse tubo é bom demais. Cara, mas você deixa tonto. Só falta você... Meu Deus, velho. Só que, Gabe, você não foi pró-streamer, né? Você não botou o tubo preto. É verdade. Não botou. É verdade, cara. Amador, hein? É um streamer que não apoia os streamers. Nesta época não reclamavam tanto, eu acho. É verdade, eu acho. Não, mas eu reclamo. Não, reclamava, mas não tinha uma solução ainda, sabe? Eu reclamo. Tipo, usa o outro, sei lá, sabe? Nossa, você foi linda, Thiagoate. Foi linda. Thiagoate. É que os pretos não tem tanto prop que nem os normais. Ih, aqui que eu explodo. Também, é verdade. Não tem tanta variação. É aqui que explode. Ah, eu explodi aqui também, Thiago. Não, não, não. Nossa, criador, faltou a habilidade de criar pista aqui também. Não, não. De ficar. Ah, eu não chego nunca mais, velho. Nem eu. É porque vai acabar agora. Didi. Acho que vai ganhar de novo. Eu não ganhei a primeira, não. Ah, foi o Thiago. Ele tá manipulando o bingo, velho. Ah, atendi. Tá manipulando, ele tá ganhando pra não ganhar os outros. Isso. Isso é manipular. Olha aí, Gabi. Deixa eu ver o negócio na tua placa aqui. Tá aqui, ó. Vem bem aqui, ó. Tem que perder. Ah. Essa é a lógica. Ai, Márcio. Nossa, ajustou o colono, Batero. Caralho, Márcio. É porque com a menos o NC vem antes, né, mano? Nossa, vem muito antes. Vamos... Olha, Bodão vendeu, hein? Pois é, foi isso que eu falei. Entregou muito. Pô, tinha que ter um... É, então. Eu vou ver. Vamos fazer o bingo. Eu vou ver isso aí. Talvez eu deixe o bingo aberto mesmo aí. Só os 10 primeiros ganhem, alguma coisa assim mesmo. Aí o resto da galera fica brincando. Como é que eu vejo minha posição de Widerborg? Tem que ficar scrollando e se procurando mesmo? Ai, eu não sei, né? Bodão tava descondo do bingo, certeza. Circuito pé no chão pra dar uma pausa das acrobáticas aéreas. Se fizer bom uso das zebras, vai se dar bem. Cerca de um minuto por volta quem vai escolher. Eu. Ele escolheu ainda. Sou 7. Só tem tudo, né? Sou 7. Sou 7 e não escolheu ainda. É um chapéu de universitário. Americano. Americano. E taca pra cima. Lembra? Taca pra cima. Isso. Vamos de RT3000. RT3000. Tá bom. Opa, pegaram a referência que dá pra fazer nesse carro. Mas você comprou quando? Agora? Apareceu no chat? Não apareceu no chat que você mandou 250 bits. Tem medo não, Batera? Ih, o Gabe tá careca, mano. Tô careca, hein? Tô meu gamereca. Olha o gamereca. Olha o gamereca. Apareceu? Só o gogô. Ah, mas não aparece aqui pra mim nas notificações, então. Take my way down town no chat. Ó Batera, já fez Batera. Tá. Mas o meu não tá dando. Já fizemos a referência. O meu não tá dando. É que cê é burro. Ué. O meu não deu. É que cê é burro. Ué, ué, ué. Ué, ué. Ué, ué. Eu e o Batera, a gente vai sentir a tranquilidade do vento, exato. Nossa, eu lembro disso aqui pra eu sair do ano. Sai do ano. Cara, eu sou bom demais. Fala que eu não sou. Não é. Não é. Não é. O que que cê se fala? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa. É um mano aí, ó. Gabe, não tem como faz um ano e meio que a gente conheça a corrida. Eu lembro de tudo. Nossa senhora. Olha aí, ó. Cara, eu vou comer o cu desse velho. Que isso? Esse é um bom áudio. Esse é um áudio. Saiu limpo. Toda hora, velho. Saiu limpo. Toda corrida, velho. Exclamação, o cu do velho. Comeu o cu do velho. Sei lá como é que vai ser a exclamação. Meu Deus do céu. Não fiz a gaúcha ali, Gabe, eu admito. Eu sim. E esse saiu limpíssimo. Ele veio que nem um pouquinho de batera. Eu vou ter que me cuidar das curvias aqui agora, batera. Curvia. Curvia. Eu lembro dessa corrida também, mas não lembro quando foi. Eu tomei. Não faz um ano e meio. Não é possível que o tempo tá passando rápido assim, Batera. Alguém tem a data do vídeo. Dá pra ter uma noção, apesar de que você... Ah, o vídeo deve ter saído tipo um mês depois. Preio, Batera. Sua respeito, ó. Um mês depois. Era a média na época, eu acho. Um mês e meio. Tá vendo, Batera? É o respeito, né, cara? Me prensa na parede. É o respeito, Breia. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Eu errei mesmo. Eu me sujei no Thiago. Eu quis entrar na frente dele e entrei cedo. Nossa, o carro do Gabe. Cara, o carro do Colombo tá todo destruído também. Pocou, velho. Pocou, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Ah, eu não vi que você tava parado ali. Foi mal. Não ia dar tempo de freia. Hein? Meu Deus, meu carro não consegue fazer uma curva. É que o meu não faz mais porque tá muito batido. Exalto o Deus. Eu chamo muito pra direita, cara. É, o carro de vocês tá bem acabado. Tirar a capota pra andar melhor. Tá tipo o Batera em 2022. Acabado? Não, quem tá acabado segundo o Batera é o Sosset, não era isso? É isso. É isso. É, teve isso. Eu guardo no coração até o meu. Meu Deus. Olha lá, ele se fode muito. Ele se fode mais do que eu, né? Boa, Batera. Acaba com esse velho. Isso. Deixa esse velho aí. Esse velho horrível. Deixa ele lá. Deixa ele preso lá pra sempre. Deixa ele lá. Bullying. Bullying. Cancela ele. Enquanto isso, o Thiago é de isolar, né? Mudíssimo, né? Mudíssimo, né? Vamos falar com o quê? Não tem ninguém aqui. Errei. Não, nem precisa tá aí pra falar. Vou até resetar. Meu carro tá muito ruim, cara, na moral. Meu tá horrível, mano. Não sei como que eu tô aguentando. Nossa, caiu no conto do falso U. U? Conto do falso U. U. Que que é isso? É, eu achei que era um U, mas não era um U, era um L. Ah, entendi. Mas o Edu. Então o L é o falso U. Ó, o Thiago, já vamos tomar ele em cima já de novo. Né, gente? Vocês nunca erraram em trocar o L pelo U? Mal. Mal com U. Tem o mal bem e tem o mal... Mal bom, é. Então, trocar o L pelo U. Qual que é o truque do mal com L? O mal com L é tipo estar mal de saúde, por exemplo. Mal com U. Não, mas não tem o mal. Bem mal. Bem mal. Exato. Mal com L é de bem e mal com U é de bom. Isso. Você tem que lembrar bem mal. L é bem. É só lembrar que o U é uma palavra, é uma letra muito mais dark do que o L, cara. É uma letra do mal. Cara, não. Pelo amor de Deus. Vai dizer que você não olha pro U e você fala, caralho, o U é muito mais malvado que o L, cara. Eu sempre decorei assim, cara. Olha pro U. O U é uma letra... Ela é do mal, cara. Agora, o L é uma letra mó humilde assim, tipo mó de boa. Mas é uma letra do mal com U ou com L? Com U, porra. Ele é malvado, velho. Mas malvado é com L. Mas não. Malvado é com L, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ele é do mal. Caralho, mal de Maurício. De Maurício. É assim que eu decorei. De Maurício. Nossa, tudo errado, mano. Cara, só faz um tiro na tua cabeça, na moral. Não, o português é bizarro, não é? Não veio... Fala que tite aí. Tite é teto. Tite é teto. Não, agora o chat é só o People Live. Só sete. Tu pode me xingar nessa, tá? Ah, caralho. É uma forca. Ah. Não, não é uma forca. Não, 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 não. É o gancho do DBD. Não, 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 não. É um aspirador de pode. Fala, gente. É aquele negócio de usar no circo da pessoa bater no bagulho, assim, e o bagulho vai lá em cima e fazer... Não sei o que você tá falando. Ah, bateu o batelo? É, dá marretas, dá uma marretada aí, ó. E o negócio sobe. É, dá virador de bota, tem até rodinha embaixo. Tá de circo, tá de parque de diversão, né? É, parque. É. O retorno da famosa e odiada mecânica do freio. No salto, começa um front flip, alinhando o para-choque dianteiro com a parte de cima do freio, fazendo com que o carro ganhe um boost pra frente que fará chegar no lugar certo, desativar o vácuo. Essa vai ser uma bota. Olha, pelo lado bom. Tá liberado de chamar de lixo. Tá liberado de chamar de lixo agora, seu sete. A gente conseguiu? Conseguiram. Ah, não. Não com esse carro, velho. Alguns não pousaram. Boa, Guilherme. Alguns pousaram tão bem só, mas... Ah... Ah, então... No salto, comece um front flip. A frente do carro tem que pegar no freio. Com o bico. É, o bico do carro. O bico do carro tem que ser de frente com o freio. Não é a bunda. Tem certeza que não é. Não é a bunda. Eu tenho certeza, Colô. Com ele que vem. Caralho. Eu lembro desse início que o Colô no vento. Claro que lembra. Isso aqui não faz um ano e meio nem aqui nem na China. Ninguém falou no chat? O Colô no vento. Não vi. Acho que não. Márcio. Laguei. 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 Confia. Dei A. O game vai cair aí, gente. Ó, respeitei o seu sete. Precisa se voltar, ó. Viu, Gabe? Ó, seu sete. Vou te respeitar de novo pra te voltar, seu sete. Tem que respeitar a fila. É. Tem que fazer o frontflip pra frente, né? É. Tem que fazer o flip pra frente. É isso que eu quis perguntar. É. Ainda bem que o frontflip é pra frente. Cala a boca, filho. Vocês não entendem. Vocês não entendem. Onde é? Lá? Caralho, não tem... Não tem vácuo. Não tem vácuo. Não, não tem. Vácuo não tem também? Ah, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. É nessa rampa aí. Não tem nem vácuo, velho. Aí é triste. Para de fazer zebrinha. Meu Deus, pois é. Calma, calma. Tô fazendo. Pront. Pront. Pront de bico. Pront de bico. Bico. Perfeito. Ah, me batiram e colocaram... Obrigado, Gabe. Sempre perfeito. Não queimou, cara. Não queimou, meu filho. Eu fiz flip demais. É pra fazer esse novo, Gabe. Essa é a facosaça. A gente tá sofrendo. Não, várias que boas. Deixa eu ver se ele vai quicar agora. Ai, colou no... Eu quiquei, mas eu bati de bico no chão. Não, não. Eu vi essa malhota completa. Ah, mano, eu sou muito ruim. Cucu. Ai, caralho, gente. Posso que não fui, gente? Eu tô certo. Ah, eu não fui. Ah, eu não fui. Não, não. Eu tava... Eu tava levantando. É pra mim... Tem que ficar 90 graus ou não precisa ficar 90? Não tanto. Não tanto. Imaginar que o... Não dá pra futebolar muito. Fiquei no feio. Fiquei igual um Hayashi. Tá. Ele vai. Vai! É, agora foi. Era isso. Eu tava ficando muito 90 graus. Jesus Cristo. O problema do Duny é sempre pouso, né, cara? Jesus Cristo. Mano. Olha, olha. Nossa, agora eu não fui pregar as rodas no chão, mano. Nossa, me deu um beijo aqui, Gabe. Eu odei esse carro. Eu odeio um toro. Ah. Fica pra não quicar. Não quicar? Caralho, você tentou demais. Eu vi. Quiquei muito, quiquei muito. Fiquei igual ao Hayashi. Nossa, ia tombar mais ainda. Não, o Batera tá muito atrás do Batera. Pô, é porque eu não consegui fazer a mecânica. É, não faz Hayashi, não faz Hayashi. Vai Hayashi, hein? Quem que tá em primeiro? Quem que tá muito na frente. Pois é. Eu tô muito na frente. Pois é. Tá. Mas eu tô quicando igual a Hayashi. Tá. Mas eu tô quicando igual a Hayashi. Que carro de merda! Ruim. Horrível. Nossa, Gabe. Se eu não entro no tubo, Gabe. Nossa, eu tô 21 segundos na frente. Os caras tão... Não entro no tubo, Gabe. Tem que raspar, não tem? É só raspar, é. Não tem nem... Ah, agora entrei. Agora entrei. Não, vocês estão reachando. Vocês estão quicando com o Duny. Ah, vai tomar no... Isso é reachar, reachar. Poxa, é grande, Duny. Patera, tipo... Vai tomar no cu. É bizarro a quantidade de azar que tu tem nas minhas corridas, eu lembro. É exato, Gabe. Mas tá tudo bem. O 7, você ficou triste. Caralho, como você pulou em cima de mim? Já terminou? É. Caralho, como é possível? Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, horrível. Não, não, não. Meu Deus do céu, cara. Inacreditável. Pior que se eu não bate em você, eu caia, velho. Pior que se eu não bate em você, eu caia, velho. Puta, que pariu, cara. Eu só entrei no túnel porque eu bati em você. E acabei ficando atrás de você e do coiso. É, tecnicamente eu montei no seu 7. Que coiso? Que isso? Meu Deus, cara. Do Gabe. Do coiso. Vai se fuder, cara. Caralho, vai tomar no cu. Ah, essa foi muito boa, mano. Eu só entrei no tubo porque eu bati em você, senão eu ia passar batido. Tá horrível, velho. Igual eu, que eu só completei a primeira mechanics graças ao Gabe, que me deu um totózinho. Nossa, lindo maneiro. Mas se eu não tinha chegado, colônio, só não tinha pousado. Mas se você não me dava um totó ali, o meu carro não virava e não acontecia aquilo no boost. É ótimo. Apostaram, né? 10 milão. Milão. Eu sempre aposto. Quanto que eu ganhei dos apostas? Nada. Calma, filha. É nessa tela aí, ó. É, deve fazer uns... Só 15 mil, velho. Apostar 10 pra ganhar 15 é um pouco. Mas aposto é relacionado a... 7, 8 meses. O vídeo é uns 7 e 6 meses atrás. A proporção de vitória da pessoa que você aposta? O que é o critério? Aposta é muito ridícula, cara. Nossa, o João te rouba de tudo que ele pode, cara. Quanto mais pessoas apostaram na corrida, eu acho. Ah, pode crer. Bem, vocês gastaram 21 mil em apostas, 31 mil com o meu dinheiro e eu ganhei 15. Literalmente a metade do dobro. É... Mais uma, hein? Nem todo carro. Nem todo carro. Caralho! É o bracinho apontando o revolvinho. Aí eu não vejo nada aí. Com silenciador. Com silenciador. E ele tá com o dedão... Silenciador. Olha... Detalhe, Gabe. Ele tá com o dedão na trava de segurança. Pra destravar e atirar. Corrida com mescla de acrobática aérea e pé no chão para tuners. Quem não escolheu ainda? Quer escolher? Eu vou escolher. Colono. Eu vou escolher. Calma, agora eu não sei se foi se não foi, mas vai ser. Eu vou escolher. Caralho! Dominei, Thiago. Dominei. Enganei, Thiago. Dominou. Não é, porque quando você falou e eu olhei pro lado, o Thiago tava dando eco. Daí eu vi a bolinha dele acesa e falei, ué, foi o Thiago que mandou áudio ou não foi? Vectra. 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 Vectra era um carro. Era. Vectra tem carro de Vectra. Tem cara de Vectra. Tem carro de Vectra. Nunca tive, infelizmente. Mas é que o Astra é o novo Vectra, Batera. É, mas é que eu comprei quando ele já era antigo. Já. É, mas tu entendeu. É, aham. Ele parece o filho do Vectra mesmo. Parece um fúzio esse Vectra. Parece um carro. É, dá uns 6, 7 meses. Considerando o tempo que o Hayashi falou. Olha, a Hayashi fez o... Venha. Meu Deus. Nossa, esse carro é muito ruim. Nossa, já tô arrependido. Alguém vai ficar no caminhão? Fiquei. Vai, cara. Já me arrependido esse carro. Eu ia. Nossa, esse carro é muito pesado, velho. É pesado. Ele é decent. Você com essa porra? Não vai pra cá. Não. Alguém ia pro lado errado aí. O Thiago foi quase, né? Quase. Vai. Ó, esse aqui ó. Um invertido unilateral com direito a... Peguei. Explosão. Caralho. Com direito a explosão. Com direito a cometer suicídio. Ah, filho. Tudo pelo entretenimento. Laguei. Laguei. Nossa, a gente tá gostando da minha bundinha, né? Ele gosta. Smooth agora pra compensar, chat. Tá, um recuperou lono agora. Ih, tem ajuda ou não tem essa aqui, Gaben? Tem. Tem. Tá, então um recuperou lono aqui, ó. Pro chat ficar entre... Nossa. Quase, hein, Thiago. Ai, foi pra zebra. Como é que nós estamos de tempo pra eles? Calma que a gente foi óbvio, né? Driftou isso. Tá de boa. Ajudou a driftar. 14 segundos me custou aqui lá, chat. Driftou e colou na minha frente. O Thiago lavou. Não, não é isso que vocês têm que dizer. Vocês têm que dizer agora é vai, vai, vai. Cadê o incentivo? Essa aqui eu já laguei algumas vezes, ó. Ai. Ah, não. Por falar em vai, vai, vai. O pirata nunca mais apareceu, né? Verdade. O pirata sumiu. Sobe não? Sobe não. Sobe não. Faz o fino. Usa o peso do carro. Nossa, Thiago. Vai aí. Exatamente. Usa o peso do carro. Perfeito. Tô com medo de ficar atrás, Thiago. Tubo pro streamers aqui, ó, Hayashi. Elogia. Isso é um tubo pro streamers. Que isso? Meu Deus. Ai, aquele lugar. Ai, que lugar. Ai, que lugar. Tadinha. Como que eu não baixei em nada? Vai logo. Em meia corrida. Nossa. Meu Deus. Ai, isso. Nem mexeu. O Enso 7. 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 Não tinha muito o que fazer, cara. Que coisa agora. Tinha que frear. Exato. Ai, eu laguei no... Eu vim no vácuo dos dois. Eu tava olhando pra eles. Quando eu vi a curva tava em cima. É, então. Não ia dar tempo. Nossa. Da reação. Tô ali. Hayashi. Oi, iá. Para, para, para. Caramba, Game Boy. Não chupa aqui. Foi um semi, né? Eu tava olhando pro chat. Mas acho que não montou. Não era um automático ali? Não. Era só uma rampa. Por que que tinha uma seta, então, Gabe? Ó, criador. É pra te cair certinho na pista, colonos. Tanto que eu caia na terra e acapotar e ia falar, criador. É verdade. É verdade. Ih. Que isso? Meu Deus. Nosso carro é muito pesado. Rui na curva. Isso. Meu chupador me abandonou. Vem, chupador. Que confuso. Claro. Abre portão. Meu Deus. Batera tava dando ré, me confundiu todo. Falei, onde eu vou agora? Eu errei, cara. Eu achei que quebrava a cerca ali num quebra do aeroporto, pô. Muito duro. Muito duro. Muito duro. Ele não tem uma checkpoint. Ah, não. Ah, o N é o teu... Melhor amigo. Era o N, colono também. Melhor amigo. Melhor amigo. Melhor amigo do Batera. Ô, Batera, não precisava me dar a pontada, né? Ai, não peguei o checkpoint por fora. Ih, Batera, me deu a pontada, viu? Preferiu bater no colono? Triste. Boa essa corrida, hein, Gabe Mora. Ah, mas por quê? Não comeu. É, só sete. Tem menos polêmicas disso aqui. Criador, criador. O colono não tá achando muito bom, né, cara? Ele não tá achando. Eu não sei onde ele tá achando tanto erro. É que aí eu sei que é uns três e meio, mas tipo assim, os três... Onde que você deu errado? Fala, criador. Onde foi? A gente foi pra direita na bifurcação ali, entendeu? Faltou uma seta. Foi isso, Gabe. Você tem que fazer a pista à prova de velhos, Gabe. Tem que ter acessibilidade pros velhos. Pode clipar. Pode clipar, momento do ano. É pra cá, só sete. Nossa, foi igual o Toretto e o Braille ali, chat. Igualzinho. Ah, não, o NPC. O Braille. É sim. Não, o NPC. Caralho, tem muito NPC, cara. Caralho, velho. Na moral. O que tá acontecendo aqui? Onde é que é a pista, mano? Criador confuso esse. Nascou. Ele quer muito aposentar o Gabe. Quando vem a próxima playlist? Eu já tô aposentado. Já tá aposentado? Já tá aposentado? Ah, mas você não ia fazer uma playlist collab com o Batera? Ah, se fosse collab... Como assim? Você tinha falado que topava. Eu? Tinha. Caralho, quando? Semana passada. Meu Deus, acho que eu tava dormindo. Você faz duas, o Gabe faz duas e eu faço duas. Ah, é verdade. Tem isso, é. Não, três é... É, três você e o Batera só. O timing. Na verdade, é o peso do carro, cara. Eu preciso controlar muito mais do que um carro leve pra fazer futebol nesse carro. Vou meter uma força no... motriz no dedo. É verdade. Motriz. Tá mal. Boa. Faz o Sol7 explodir aí na moral. Ah, o bingo aí, ó. Meu Deus. É... O Sol7 já explodiu já, me preocupa. Nessa corrida, não. Meu Deus, o Thiago. Não, não precisa ser na corrida. O quê? Eu laguei? Não, acho que foi eu e o Thiago. Não sei se ele chegou a explodir. Ah, explodiu. O Bodão me explodiu uma hora lá. Ah, então já contou. Pode marcar no seu bingo aí. Ai, ai, ai. Sabe que deixar três playlists ajuda muito a você perder... Meu Deus. Sempre no bingo, né? Acho que tu é a banca. É complicado. É verdade. É, mas não vai rolar playlists três sempre. A banca perde quando a pessoa ganha. Ah, hoje teve muito ganhador, mas teve muito acontecimento raro. Aqui vai dar um acontecimento raro. O quê que tu vai dar pros ganhadores hoje? Nada. Subtier 3, eu acho. Hoje era um teste, filho. Não, Subtier 3, eu acho. Ganhadores, o que vocês acham? Não, eu tenho quase 200. Eu acho que já tem 200 já. Caramba. Olha, tu vai ter 200 mais Subtier 3. Beleza. Caralho, 200 PS Playstation, velho. Aí sim. Ah, eu bati na bunda do... Caiacho. Na bunda do... Você não chegou? Não, porque eu bati na tua bunda e perdi velocidade. Olha, reclama com o Criador. É muito otário. Uma auto-reclamação aí. O Criador não considerou essa possibilidade. O Criador muito botou uma seta aqui só pra gente seguir reto e não bater na areia. Qual que é a bifurcação dos velhos, mano? É isso, Criador. Vocês vão chegar lá. É difícil explicar, mas é a hora que vai pro estacionamento. Corrindo do game vocês podiam botar quatro voltas, né? Tá aqui. E aí você sobe pra esquerda, é o certo. Daí pra direita... É a estrada ali, continua. Nossa, o carro é muito pesado, cara. Ah, elétrico essa merda. Não, não é elétrico. Tem barulho de carro. Caraca. Não cala a boca. Ele já falou isso. Ele falou no começo da corrida. Mas é um carro obeso. Mas não é elétrico. Não, não é. Ele tem motor e combustão interno. Ah, é aqui, ó. Acho que eles foram reto aqui, é isso? É, a gente foi reto aí. Pô, mas dá pra ver claramente. É confuso ou não é confuso? Não, não é. O Checkpoint está bem na frente e apontando pro estacionamento. Claramente existe confusão nesse negócio. O Checkpoint aponta pro estacionamento. Meu Deus, Guibe. Criador! Eu nem considero, mas já parei. Ai, ai. Dá pra errar ali, gente. Pelo amor de Deus. O Vapera errou no mesmo lugar que eu. Não, não errei de novo, mas eu errei. Eu errou na outra volta no mesmo lugar que eu errei agora. O colono correndo na playlist tinha a minha vingança. É isso. Segurei. Eu ia passar e segurei. Ah, acaba aqui, Gabe Moura. Pelo amor de Deus. Acaba aqui. Reclama aí com o criador. Como assim acaba aqui? Ah, NPC. Ih, agora eu vou me fuder. Ih, agora eu não fiz o Toretto, gente. Perdi o Toretto. 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 Ah, tem uma retinha de leve. Não tá fazendo com mais de 8. Que tristeza. 5NC. 5NC. Quase. Pô, corrida, Gabe. Toretto. 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 Quem não escolheu ainda? É pra correr de ... Pode escolher eu não levarei um jogo ou só nesse jogo. Eu não lembro. Eu não fui o primeiro... Eu não fui o primeiro a escolher. Então eu escolho. Content o super. Super. É uma opção. Tem outras opções também. Content o super. O 1964 R21. Foi roubado no bingo, na moral. Ih... Este foi eu ganho ainda, Sточно. Você não ganhar o bingo hoje, você não ganha nunca mais. Não é possível. O Gabe não botou que... Tenho que eu não ganhei ainda também, cara. Mas tinha que ser nessa prevista? Eu preciso não ganhar, não, é a noite toda. Não teve, não teve nada. Mas não teve transformação, né? Ia ser engraçado o seu sete pulando no pulinho. Vou chupar o seu sete, vou passar o seu sete. A cartela é gerada dinamicamente pra cada pessoa, tipo isso? Sim, aleatório. Ai, desculpa, seu sete, eu tentei não fazer. Mas eu tinha que subir. E eu tava sem espaço. Me zuniu, me zuniu, me zuniu. Eu zunio o seu sete, mas foi muito sem querer. Então volta em mim. Ih, montou. Eu já tinha montado já, mas se não tinha caído. Faz fechadinha. Tem uma seta subrando aqui, cara. Tem uma seta subrando aqui, cara. Olha esse PDS, colono. Tá bonito, cara. Nossa, esse tá... Esse tá fenomenal. Esse tá bonito. Pelo menos eu lembrei dessa idade. Ai, Gabe. Ai, meu Deus. Corolho. Ai. Meu Deus do céu. Filha da corolho. Comprei duas vezes. Acreditado, o cara fica escondido, velho. Funcionário. Trabalhando. Funcionário. Que isso? Ai, nice. Essa foi boa, Gabe. Deu certo. Caralho. Deu certo. Nossa, quase que eu fui pra fora. Nice, nice. Olha esse PDS. Mano, quando você terminar de subir a rampa, olha pra trás. Nossa, isso aqui é doido. Isso aqui é doido. Caralho. Terminado de subir os automáticos. Valeu a pena ali. Olha pra trás. Olha pra trás. Valeu a pena. Olha pra trás. Valeu a pena. Olha pra trás. Olha aqui. Isso aqui escorrega. Ih, cara. Deu ruim. Criador. Ô, louco. Mecânicos, hein? Mecânicos. Acho que foi lindo. A ideia é só o carro sair girando feito louco mesmo. O que que tá escrito ali? Futebol. Vip é o futebol. Futebol. Esse que tem que rodar? Caralho, é esse mesmo. Ai, eu não achei que era... Boa! Acertei! Ai, como é que eu fiz? Boa! Nossa, quase cai pra fora. É que não pode ficar de lado. Tem que ir de costas. Ah, lembrei. Como é que é? Tem que ficar de costas pro freio. Ah, passei. Ah, mas eu vou cair fora. Mas deu pra... Não, tu pegou. Eu escutei o barulhinho. Pegou um pouco. Não, eu peguei o freio, mas caí fora. Eu freiei demais. Então, não pode pegar o freio. Não pode pegar o freio. Ah, não pode? Ah, tá. Eu peguei o freio, mas deu certo pra mim no final. Entendi, entendi. De ré, não pega nada. Como é que chama mesmo, chat? É, isso é muito foda. Isso aqui tem ajuda? Não. Ai, me inacreditável. Tem? Vai tomar no cu. Ótimo. Quero estar com azar. Cai pra fora, na giradinha, Gabemora. Na segunda coisinha. Que triste. Tem que fazer de novo, aquela de ré? É, agora foi. Na segunda volta. Tem, é. Pô, essa corrida é fantastique, Gabemora. Fantastique. É, que tinha outra que era boazinha também, mas foi boboa. Que triste, mas... Que isso, Márcio? Caralho, o Márcio errou sozinho, velho. Vem, Rai, me dá a... Paulista, Gaúcha. Paulista. Calma, filho. Agora acelera muito. Ai, 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 ai. Calma, depois dessa curva aqui, não é bom aqui. Sai na minha bunda. Ele tá lá na frente, Thiago. Ele veio na reta da minha bunda. Eu tô longe, filho. Você acha que vai dar? Tô longe. Eu tava longe do Gabe também, né, Gabe? Tá. Ih, Rai, deu no N. Deu no N que eu vi. Eu dei na pista, na verdade. Não, perdi muito tempo. Meu Deus do céu, velho. Ah, perdi a corrida. Comeu no... Como assim? Ué, tá na frente ainda. Eu tô dando muito, eu errei por paralho. Ah, eu tô bem longe. Quem tá mais perto aí é o Gabe. Eu tô bem longe. Não, vou perder a vantagem. Gente, como tu for aí na frente agora. É isso aí. Eu perdi um vácuo do Colô, não é? Agora eu não chego mais. Eu bati de besta. Tô com muita fome, cara. Nossa. Ai, que fome. Ai, que fome. Chama, eu acho que tu tinha que pedir um hack fome. Ai. Vai. Ó. Caralho. Eu não peguei no negócio de rodar. Não encostei. Ih, eu ganhei uma posição. Raspou? Grátis. Grátis. Não cai aqui. Ai. Ai, capotei. Sou uma mula. Calma, que aqui é... Aí. Mutebolero. Meu Deus. Paguei. No limite. Vamos fazer o... Ai, criador. 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 Ai, batera. Ali tem que futebolar, batera. Ai, criador. Ali tem que dar uma futeboladinha leve. Não. Foi só naquele de frear e rolar, sabe? Ele rolou torto. Eu sei. É isso que eu tô te falando. Tem que dar um futebol de baixo leve ali. Mas no primeiro não precisei. Não, atingi em 20 anos. Você não rascou igual na primeira volta. Provavelmente. Caralho. 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 Ah, eu não consegui virar. Ué, ué, ué. Quem se jogou ali? Colono. Caiu. Ah, tá. Ele só se jogou da pista. Eu falei, ué. Doidou. Doidou. Será que ele tá lá criador? Cara, essa mecânica do freio é fantástica, Gabe. Por que os criadores não usam? Ah, virei demais. Ah, virei demais. Não dá muito problema. Eu passei de lado no freio. É, o problema é que você precisa tirar a ajuda pra poder usar ela. Sim, sim. Agora eu passei lindamente no coisa do freio aqui. Na outra eu virei demais. Passei de lado. Meu, só tá dando errado esse automático final aqui. Que ele sai girando. A ideia é tu sair do primeiro e jogando na parede pro segundo. Ah, nossa. Então, na primeira volta eu consegui, mas essa não foi. Nossa, no finalzinho, cara. Meu Deus. Nossa, eu peguei o vácuo do Sosset. Agora eu bati. Porra. O segundo giro pra mim deu errado. Nossa, a câmera buga toda no spec. É, pra mim o segundo deu errado na primeira volta. Esse pau eu vou tomar N, hein? Não, eu não vou iniciar. Pode, não. Você tem que iniciar, batera. Ah, é por quê? Ué, porque senão você tá manipulando tudo. Tem gente no Mingo. É, exato. Ah, mas e se eu quiser? É, aí você vai tá sendo batória 2022. Agora tem uma boa razão pra encerrar a corrida. É, e se eu não soubesse do bingo? Você vai só tá sendo batória 2022. Ah, isso. Tá sendo batória indiretamente, né? Entendi. Eu chego de qualquer forma. Caralho, esse bingo aí tem que ser revisto, hein? Pera, mas o bingo vale pra todas as peles? Tem, a noite inteira. É, porque tem gente que tá falando que eu não tomei NC ali. Mas eu tomei. Eu cheguei a tomar. Tomou NC? Tomei. Ah, mas é que tem de tomar NC em mais de uma playlist. Talvez seja isso que eles querem. Ah, ok. Uma playlist em duas... NC em duas playlists diferentes. Ih, Márcio. Eu só vi vocês jogando da pista. Eu caí da pista? Aham. Jogou do nada. Muito boa a playlist. Overclock de inverno tava igual o batório 2022, né? É, eu fiquei triste com a corrida bugada. Acabou? Acabou. Acabou. Era a última. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti